Oi, meu povo! Tudo bem com vocês, amores? Muito obrigada! Sejam bem-vindos ao meu canal Mulheres e Borboletas. Eu sou Vivi Oliveira e aqui eu sempre trago resenhas e dicas de beleza, de cuidado com pele, maquiagem, cabelo, unhas, muito de perfumaria e muito de autoestima. Então, se você gosta desse mundo de vaidades, de cuidados, de autocuidado, então você está no lugar certo. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações para sempre, receber as notificações, as novidades do canal e fique à vontade. Estou aqui de cara limpa, com a orelha pegando fogo, mas não, não tem ninguém falando... Eu espero que não tenha ninguém falando mal de mim, nunca se sabe, né? Na verdade, minha orelha está assim e realmente está pegando fogo porque eu cutuquei com a unha, eu dei uma coçadinha aqui dentro e agora está até me incomodando um pouco. Bom, hoje eu venho de pele limpa, hidratada, sem maquiagem. Por quê? Por quê? Teste de base, novamente. Hoje a gente vem com a base Multi de Eudora. Essa já é uma base das linhas mais populares de Eudora, a linha Eudora Soul. É uma base baratinha, mas que tem boas promessas. E tem muitas promessas, são oito benefícios em uma base apenas. Base Multi, oito benefícios, que são... Efeito mate, FPS 15, hidratação por até 12 horas. Ação antipoluição, uniformiza o tom de pele, corrija a pele imediatamente, hidrata, acalma e cuida da pele, além de controlar a oleosidade durante todo o dia. Essa base está disponível em oito tonalidades e essa aqui é a 50. E eu espero que ela seja o meu tom de pele. Essa base no catálogo está custando R$ 37,99. Porém, é uma base pequena, vem apenas com 20ml. A última base que eu testei de Eudora aqui com vocês tem 30ml, tá? Bem mais cara, mas tem muito mais tecnologia também. E é maiorzinha aqui pra vocês verem. 20ml da base Multi, 30ml da base Scute. Tem resenha dessa aqui no canal já, tá? Bom, minha pele está limpa e hidratada. Eu não passo primer, principalmente em testes de base, que a gente segue a tradição aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Nossa, mas eu estou desengonçada. Então, vou aplicar de um lado com o pincel, do outro com a esponja, como eu sempre faço nos testes de base aqui. Um gostei do aplicador, ó. Porque você direciona direitinho na pele onde aplicar. Já gostei disso. Vou aplicando vários pontinhos. E no lado do rosto. Realmente amo esse aplicador, porque eu gosto de aplicar a base assim. E vou espalhar com o pincel aqui. Base espalhada, gente. Tem uma boa diferença, né? É uma tonalidade mais fria. Mas olha. Olha só a olheira. Aqui, aqui. E olha que eu meio que espalhei essa base. Eu não fui dando batidinhas como eu costumo fazer. Gostei da cobertura dela. E é uma base mate. Vou aplicar aqui do outro lado. Eu gosto desse aplicador por isso, porque eu meio que já espalho a base, sabe? E desse lado eu venho com a esponjinha. A esponjinha tá molhada, tá, gente? Mas ela acaba absorvendo muita base, tá vendo? E realmente, se você ver, ela tá carimbadinha aqui, ó. A esponja absorveu muito da base. Então a cobertura, nitidamente, é mais fina, menos intensa que a do pincel. Mesmo dando batidinhas, a esponja absorveu muito. Mas a cobertura, ainda assim, já é boa, tá? O que vocês acharam? Ok, agora eu vou espalhar a segunda de mão. Nesse lado eu passei mais base pra tentar igualar, porque eu não quero passar uma terceira camada aqui. E se eu passasse, ia ficar desigual, tá? E agora eu vou espalhar com o pincel. Compatidinhas, assim. Gente, segunda base espalhada. Eu tentei uniformizar aqui os dois lados. Eu acho que de cobertura das últimas bases que eu testei, essa é a melhor base que eu testei. Em relação à cobertura. O que vocês acharam? Gostei. Achei que cobriu bem aqui. Eu, logicamente, eu preciso de um corretivo aqui ainda. Ou, de repente, mais uma camadinha de base só aqui na região da olheira. Mas, cobriu, disfarçou muito bem as olheiras. As minhas marcas também estão mais apagadas. Mais do que outras bases que eu testei aqui, ultimamente apagaram. E, gente, gostei, Eudora. Olha só. Boa, bonita e barata. Embora, por esse valor de R$38, a gente encontra bases que têm uma quantidade maior. E, agora, a gente vai para os nossos testes. A sensação que eu tenho é de uma pele gostosa. Parece que eu não tenho sensação de ter aplicado nada, tá? A sensação está gostosa de pele hidratada. Ela está um soft matte. Mas, eu teria que fazer, realmente, o teste do controle de oleosidade. Que é uma coisa que a base promete. Realmente, eu preciso do decorrer do dia para dizer mais sobre isso. Mas, assim, a sensação gostosa. Gostei do acabamento. Gostei da cobertura. Estou sentindo uma pele cuidada. Dentro desse escopo de uma base que não tem tanta tecnologia quanto outras linhas de base da Eudora. É uma boa base, sim. Com certeza. Acho que está dentro do parâmetro desse valor que é cobrado nela. E, agora, vamos para o nosso teste de transferência. Por ela ser um efeito matte e por ela dizer que controla a oleosidade, eu espero que a transferência dela não seja muito estrondosa. Mas, também, pelo preço, pela tecnologia dela, eu não espero que ela seja zero transferência, tá? Transfere muito pouco. Ó. Papel quase limpo, gente. Muito pouco mesmo. Água escorrendo. Não completamente transparente, né? Mas, olha... Sem oxidação. E as gotículas ficam firmes. Parecendo meio impermeável essa pele. Vamos fazer o teste. Não. Molhada ela transfere bastante. E olha que eu achei que estava impermeável, viu? Olha a diferença dos papéis sem água pele molhada. Com isso, né? A gente vê um pouquinho de manchinha já aparecendo aqui. Mas, também, não ficou carimbado aqui, gente. Saiu de forma sutil, sabe? Não ficou a marca do papel aqui. Mas, de qualquer forma, sai molhada. Porém, esse é um teste sem a pele selada. E, logicamente, a gente vai selar essa pele com bruma, com pó. Então, assim, esse efeito aqui vai ser minimizado, com certeza, com a finalização da sua pele. Mas, pelo valor dela, em comparação com outras de Eudora, tá? Ela entrega bastante. Voltei, gente. Olha só. Finalizei aqui a pele. De uma forma bem simples, só. Passei um pó. Passei um pouquinho de blush aqui. Batonzinho, rímel e só. E vamos lá para as primeiras impressões dessa base. Gente, eu acho que eu realmente prefiro bases mais baratinhas. De todas as bases que eu testei ultimamente. Eu acho que essa é a base que mais me apresentou resultados, assim. Eu gostei bastante da Fenza, que também é baratinha, né? Eu só me decepcionei com a embalagem da minha, que não funcionou. Mas, vocês já comentaram no vídeo que vocês têm a base e que o pump funciona. Então, é uma coisa comigo. E essa aqui é uma das minhas queridinhas dessas últimas bases testadas. E são as duas mais baratas. Gostei bastante da cobertura. Ela tem uma cobertura de média a alta. Ela tem uma cobertura média. E é uma base de cobertura construível. Então, você pode construir. Gostei da tonalidade. Ela é um pouquinho fria para mim. Mas, nada que um contorno, um bronzer, um blush não arrume. É fácil de lidar com esse problema. É uma base que tem oito cores. Não é a base que tem mais tons de base na Eudora. Mas, são oito tons de base. Essa aqui é a 50. Eu esqueci de olhar quantas tem para cima e para baixo da minha. Mas, esse meu tom é o 50, tá? Para você que está na dúvida. Sobre oleosidade, eu vou ter que ver realmente ao decorrer do dia. E aqui na minha região, já voltamos ao normal. Super quente. Hoje mesmo, já está bem mais quente que ontem. Então, se for uma base que realmente controla oleosidade, vai ser excelente aqui para a minha região. Norte de Minas, se você não sabe. A primeira sensação da pele foi muito gostosa. Eu senti minha pele cuidada, hidratada, acalmada. Mesmo considerando que minha pele não está em um dos melhores momentos. Eu realmente continuo relaxada com os cuidados com a minha pele. Mas, ainda assim, ela cuidou bastante da minha pele. Mesmo sendo uma base de, como eu falei para vocês, da linha mais popular de Eudora. Não é uma base muito cheia de tecnologia. É uma base com ingredientes hidratantes. É uma base com tecnologia anti-oleosidade. Mas, na verdade, isso não é mais novidade nesse ramo, né? Uma base que entrega o base. FPS dela é só de 15. Apenas 15. Já é uma coisa a se considerar. Geralmente, bases mais baratas assim não tem nenhum FPS. Essa aqui já tem FPS. FPS. Então, já é um ponto positivo para essa base. No Fergir dos Óvulos é uma base que eu super recomendo a você. Vale a pena observar promoções em Eudora para garantir a sua base multi. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saia desse vídeo sem clicar no coraçãozinho, por favor. Deixe seu comentário aqui a respeito dessa base. A respeito do vídeo. Qualidade do vídeo. De som. O que vocês querem ver aqui no canal. Para eu trazer um conteúdo voltado especialmente a você aqui no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Me siga nas outras redes sociais. E saiba que eu sou muito grata pela sua presença aqui, tá? Espero te ver aqui mais vezes. Grande beijo. E até nosso próximo encontro. Tchau.